São Paulo com poucas nuvens com nevoeiro ou névoa úmida pela manhã, tarde e noite de muitas nuvens, sexta sem chuva, umidade entre 95 e 40%, mínima de 12 graus e máxima de 25, índice ultravioleta segue moderado. Rio de Janeiro tem poucas nuvens com nevoeiro ou névoa úmida pela manhã, tarde e noite de muitas nuvens, mas sem chuva, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Salvador tem muitas nuvens com chuva isolada e tarde e noite com possibilidade de chuva isolada, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Brasília com céu claro pela manhã, tarde de céu claro com névoa seca e à noite o céu volta a ficar claro, não deve chover, mínima de 12 e máxima de 26 graus.